Deixa eu só dar o meu bom dia aqui, Felipe Campos, bom dia, hoje temos Tomé Abduch no sofá do Morning Show, a nossa Zui Martínez, e no telão ele, meu amigo Fernando Conrado, já preparado, turma, bom dia, e olha só gente, por um acaso, vocês já estão se preparando aí pra folgar nesse final de ano, vocês vão viajar, então é bom ficar bastante atento, porque segunda-feira tá previsto uma greve de pilotos e comissários, a gente vai diretamente conversar agora aqui em São Paulo com a repórter Camila Yunis, que tem mais informações pra gente do rolo que tá acontecendo, qual treta é essa, Camila, que tá preocupando muita gente que tá com viagem agendada pra semana que vem, né, bom dia. Oi Paulo, muito bom dia pra você, pra todo mundo da bancada do Morning Show e pra quem nos acompanha aqui no Morning, é, Paulo, situação complicada aí, pra quem vai pegar voos a partir desta semana, a partir de segunda-feira. Ficou estabelecida, portanto, essa greve, né, dos aeronautas a partir do dia dezenove de dezembro e justamente, Paulo, ela não vai acontecer em um formato total, né, não será de uma forma total, será uma paralisação parcial, então, os funcionários, é, vão parar por duas horas, das seis horas da manhã até as oito horas da manhã e aí os voos só vão poder decolar a partir dessas oito horas da manhã, mas a gente sabe que, claro, isso acaba tendo um impacto, então, diariamente, né, terá essa paralisação de duas horas, não será o dia inteiro. As cidades que já confirmaram essa paralisação são as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e também Fortaleza. Então, as paralisações vão acontecer nessas cidades, mas a gente sabe, né, que eventualmente vai atrasar os voos e isso terá um impacto também em outras cidades. Toda essa questão, Paulo, tem acontecido justamente por um impasse aí entre sindicatos, entre o Sindicato dos Aeronautas e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. Eles não entraram em um acordo de discussões que já têm sido realizadas, porque o Sindicato dos Aeronautas faz aí uma solicitação, reivindicação de reajuste salarial, melhores condições de trabalho. Eles alegam que o setor já está melhorando, tendo uma retomada mais otimista e, por isso, fazem essas cobranças. Do outro lado, né, o Sindicato das Empresas Aeroviárias, eles dizem que estão tentando fazer essas tratativas, que não conseguiram ainda, né, fazer todas essas tratativas e citam os impactos econômicos que o setor sofreu. Com a pandemia de coronavírus, né, foi um setor fortemente impactado, também por conta da guerra da Ucrânia, o preço do querosene de aviação também subiu. Então, em função dessa ausência de negociação entre os sindicatos, o Sindicato dos Aeronautas decidiu por essa paralisação parcial a partir da próxima segunda-feira. Mas vamos ver, né, os próximos detalhes, se terá alguma mudança ou não nesse sentido. A Latam emitiu um comunicado, disse que está, né, acompanhando essas tratativas, que está em negociação com o Sindicato dos Aeronautas desde o mês de setembro e que agora está aguardando aí uma convocação para a Assembleia e votação dos tripulantes da TAM. Mas, claro, né, Paulo, é uma situação que preocupa bastante, porque a gente sabe que nessa época de fim de ano a movimentação já é muito mais intensa nos aeroportos brasileiros, pessoal viajando de fim de ano, Natal, Ano Novo. E vamos ver como será essa movimentação, então, a partir dessa segunda-feira, com essas possíveis paralisações, né? Deve ter um impacto significativo. Vamos ver como as empresas vão conseguir lidar aí com toda essa questão. Sem sombra de dúvida, Camila Yunis entrando ao vivo diretamente do aeroporto de Congonhas e trazendo informações para a gente sobre o que acontece dessa greve dos pilotos e comissários de bordo prevista para segunda-feira, o que vai atrapalhar a vida de muita gente, né, Paulinha? É um negócio que desestabiliza completamente aí. É, ou pelo menos deixar todo mundo, né, ansioso para entender se tem que chegar antes, se vai ter mais fila, complicado.